Me perdi no abismo e voltei Deu a morte, me dei minha vontade de querer morrer Deu a praça, como um terapeuta que vence a correr Todos os medos que eu guardo, mesmo sem querer Estou te esperando na calçada Bem em frente à sua casa, nessa bela madrugada Vamos sentar nesse meio fim e tentar encontrar a estrela d'au Vai esquecer que segunda-feira ou no caso amanhã já tem a aula Deus, cabelo, o arco, o íris me travou e me enlouqueceu Mas perfeita que as canções de Petra vem moçar de Afel Deus é dos meus sonhos, versão feminina de mordeus Flamirinto de dedo Que meu coração se perdeu 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 Me perdi no abismo E voltei Perdeu Amor diminui Minha vontade de querer morrer